E depois de dois anos em formato remoto, a Romaria de Trindade volta presencial para comemorar a festa do Divino Pai Eterno. A Silvia Arantes foi até Trindade e conta mais pra gente. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Eliara. É isso mesmo, viu? A coletiva ainda está sendo realizada aqui na cidade, mas nesse primeiro momento já ficou definida aí que a festa vai acontecer de forma presencial. Depois de dois anos aí de pandemia, né, serão dez dias de festa, de festa que acontece entre os dias 24 de junho a 3 de julho. A expectativa é que passem pela cidade três milhões de pessoas. E pra falar melhor a respeito aí da festa do Divino Pai Eterno, eu converso agora com o Padre João Paulo Santos. Ele é reitor do Santuário Basílico do Divino Pai Eterno. Boa tarde, Padre. Qual a expectativa aí, depois de dois anos, realizar a Romaria do Divino Pai Eterno de forma presencial? Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. É um sentimento de muita alegria, de esperança, de renovação, de encorajamento. A Romaria do Divino Pai Eterno faz parte da vida de muitas pessoas. E após esse período tão duro e difícil de não podermos presencialmente celebrar a nossa fé juntos, este ano teremos a oportunidade de renovar este nosso encontro de fé e devoção. Apesar aí da festa ser realizada de forma presencial, alguns cuidados ainda vão ser tomados, principalmente os cuidados sanitários que ainda a gente está vivendo uma pandemia, né? Então, a primeira coisa que a gente fez ao tomar essa decisão foi escutar aquilo que nos diz o Gabinete de Operações Emergenciais relativos ao boletim epidemiológico. E, de fato, aquilo que nos foi apresentado é que a gente tem condições de realizar uma Romaria presencial sem expor a vida de nenhuma pessoa a algum tipo de risco. Mas, mesmo assim, tomamos alguns cuidados. Por exemplo, as celebrações de maior fluxo aqui em Trindade serão realizadas todas, desde o primeiro dia externamente, justamente para não expor a vida de nenhum devoto a algum tipo de risco de contaminação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto